Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? E o nosso tema agora é o nosso tema campeão do canal, né? Pensamentos, será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente. Compartilha esse vídeo, pessoal, marque os seus amigos, venha fazer parte do nosso canal Enigma do Oriente. O canal só cresce, é um canal novo, tá? Nós somos novos aqui no YouTube, mas é um canal que tem energia, muito sucesso, falamos a verdade, não maquiamos nada, tá, pessoal? Bom, peço a vocês que sigam o nosso canal também lá no Instagram, nossa página é Enigma do Oriente, lá no Instagram. Família Oriente, Família Enigma do Oriente, sucesso garantidos. Vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Todo mundo mega curioso, né, gente? Ou curiosa? Vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos ver? Compartilha esse vídeo, diga a cidade, o bairro que você tá falando, pessoal. Venha contribuir com o nosso canal. Qual cidade se fala, qual país, qual bairro? Quero mandar um abraço pro pessoal de Portugal aí, tá em peso no canal, pessoal de Portugal, gratidão. Gratidão total pra vocês que fazem o nosso canal sucesso. Será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje? O ptchau-re-ô, salvo meu povo cigano. Meu cigano se chama Yago, gente. Amo de paixão. E também gosto muito da cigana Sara. Bom, as três opções estão feitas. Fiz, estão aí, ó. Você vai pensar na pessoa que você gosta, que você tem um carinho, e vamos descobrir se ela pensou em você hoje, tá? Baralhinho azul, baralhinho branco e o baralhinho roxo. Vou afastar a opção azul, a opção branca, vamos no baralhinho roxo. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá bom? Gente, não tem como bater com todo mundo, tá? Então você tem que encaixar a sua realidade, entendeu? Ou marque uma consulta particular. Não adianta você escrever no comentário, Ah, não combinou comigo. Então você não soube escolher. Entendeu? Não tem como combinar com sempre. São mais de 100 mil pessoas. Opção 1, gente. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Gente, essa pessoa pensa demais em você. Ela pensa em encontrar com você. Ela pensa, ela sente saudade dos encontros. Essa pessoa tem sentimento por você. Essa pessoa deseja ter um novo ciclo com você, uma nova oportunidade. Essa pessoa, uma pessoa que ela pensa muito em você. Pensa. Você não sai da mente dessa pessoa. Essa pessoa estuda uma forma de se reaproximar até você, pra quem está separado. Pra quem está junto, essa pessoa quer te valorizar ainda mais. Tem muito desejo sexual aqui. Essa pessoa tem sentimentos por você. A espiritualidade diz que vocês nasceram basicamente um pro outro. Porque a ligação é muito forte, gente, tá? Você já sente que conhece essa pessoa de outras vidas. Existe muito amor. Muito amor aqui. Embora você, consulente, muitas vezes coloca dúvida. Você não sabe por que essa pessoa é um pouco fria. não fala e você alimenta uma ilusão na sua mente. Essa pessoa te ama, gosta de você, te respeita. Sente muito a sua falta quando você não está com ela. É uma pessoa que ela quer um recomeço com você pra quem teve uma briga. Pra quem não teve briga, essa pessoa quer uma renovação, quer uma limpeza nesse relacionamento. Essa pessoa quer curar o coração dela, tem muito sentimento por você. Essa pessoa te ama, gente. Então, não bote empecilho onde não há. Essa pessoa tem sentimentos, tem desejo. Essa pessoa vai se comunicar com você, tá? Essa pessoa, pra muitas que estão separadas, essa pessoa não aguenta mais ficar longe de você. Pra quem está junto, mas acha a pessoa fria, é o jeito dela, mas ela demonstra, sim, que gosta de você. E veja, se você conversar direitinho com essa pessoa, ela tenta melhorar pra te agradar. Porque existe amor aqui, tá? Ou seja, ela pensou em você, sim, gente. Pensou bem legal. Pensamento com amor, com carinho, tá bom? Mas se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 21997037548. Fazemos e desfazemos qual que é magia, qual que é feitiço. Opção 2, o baralhinho branco. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos, tá, gente? Escreva aí nos comentários qual a entidade que você mais gosta, qual o santo, fala o seu bairro, o estado, o país. Opção 2, o baralhinho branco. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Mentaliza a pessoa, por favor. Bota a sua energia pra cá. Vamos ver? Vamos descobrir juntinhos aqui, ó. No nosso canal. Enigma do Oriente. Igor Silva. Esse ser amado pensou em mim hoje, gente? Demais, demais. Essa pessoa tem muito desejo e vontade, química sexual. Ela só não demonstra sentimentos, tá? Mas é uma pessoa que pensa em você demais. Essa pessoa é uma pessoa que... Ela pensa em você, pensa com prosperidade amorosa. Ela quer um início ou um reinício com você. É uma pessoa que tem você como... Com o amor da vida dela, né, cara? Essa pessoa tem muita abundância de sentimentos por você. Pra muitos aqui, é uma pessoa que você vai iniciar um relacionamento. Pra algumas pessoas, você já teve alguma coisa com essa pessoa. Essa pessoa tem sentimento por você, gosta de você, quer te dar uma estabilidade. Não vê a hora de te reencontrar pra quem está separado. Pra quem está junto, essa pessoa vai te encontrar, sim. Vai demonstrar mais sentimentos. Vai trazer um equilíbrio pra essa relação. Essa pessoa tem muito amor por você. Amor enraizado já. Essa pessoa, ela só quer que esse relacionamento cresça cada vez mais. E essa pessoa também se preocupa muito com a sua saúde. Por quê? Aqui vem mais pela área da saúde mental, né? Porque às vezes você bota mais coisas na mente que não é verdade. Você sofre por antecedência. Mas eu vejo vitórias nessa relação de vocês. Eu vejo um novo ciclo, terminando um ciclo ruim. Começando um novo ciclo onde vocês vão construir uma família juntos. Ou vão vivenciar de novo a família que vocês já têm. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Essa pessoa, uma pessoa que quer ter vitórias com você. É uma pessoa que ela deseja iniciar alguma coisa com você. Mas ela está passando por um momento que ela está terminando alguma situação. Pra poder começar uma outra, tá gente? É uma pessoa séria, uma pessoa verdadeira. Ela não fica em duas situações ao mesmo tempo, tá gente? Essa pessoa gosta de você. Pensou em você sim também. Bom, mas se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Atenção gente, o contato é só via WhatsApp. Não adianta ligar, tá bom? Então, opção 3. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Gratidão por quem falou que minha voz é bonita. Gratidão aí. As minhas curujetes lindas. Vamos ver como essa pessoa pensou em você. Canal Enigma do Oriente. Vamos lá. Eita, vamos lá, pessoal. Essa pessoa pensou em mim, Igor? Muito. Pensou bastante. É uma pessoa que tem muita, mas muita atração, muito amor, muito desejo por você. É uma pessoa que sente saudade de você. É uma pessoa, ah, é um pouco imatura, tá? E vejo que por imaturidade, alguma coisa aconteceu que abalou aí muito vocês, tá? Eu vejo aqui que muitos terminaram o relacionamento, ou aconteceu alguma coisa que realmente fez vocês terminarem por alguma outra situação. Pode ser tudo aí, gente. A carta da torre fala de destruição, fala de... É um ciclo que terminou para que o outro possa começar. Aqui está vibrando um pouco a traição para algumas pessoas, tá? Como se a pessoa tivesse se trocado por outra. Para alguns, não é assim. São muitas energias. Mas houve um término, sim, para todo mundo, isso é claro, tá? Essa pessoa tem desejo por você, tem muita saudade. Ela gostaria muito de consertar o que aconteceu. Eu vejo ela trabalhando duro para isso. Eu vejo que ela está certa que vai consertar. Eu vejo que essa pessoa pensa demais em você, quer te surpreender. Quer uma harmonia. Tem muita paixão, tem muito desejo. Mas realmente houve uma coisa aí que fez, tá? Esse relacionamento acabar. Mas o mais legal é que eu vejo vocês tentando e conseguindo uma estrutura para essa relação. Uma estabilidade. Ou seja, muitos estão separados aqui. Vocês vão conseguir, sim, resolver essa situação e ficar juntos. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, essa leitura não serve para você, tá? Essa leitura realmente é uma energia muito forte para quem já teve alguma coisa, tá, pessoal? Ou quem está conhecendo alguém, já teve alguma coisa. Não é para solteiros, tá bom? Esse é o canal Onigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gratidão a todos vocês. Compartilhe o nosso vídeo. Marque seus amigos e venha fazer parte do nosso canal. Marque seus amigos e venha fazer parte do nosso canal.